A advogada de Deolane Bezerra está fugindo de delegado e acabou sendo exposta pela Globo no Fantástico. E o delegado que está à frente das investigações, gente, sobre a doutora Adélia, acabou abrindo todos os detalhes para a Rede Globo, que foi tudo ao ar ontem. Na semana passada, gente, a doutora Adélia Soares foi indiciada pela polícia civil do Distrito Federal por associação crime e falsidade ideológica. Pois é, gente, o Fantástico teve acesso a conversas entre a doutora Adélia e um membro da má investigada. Segundo o delegado Eric, Adélia foge de questionamentos sobre o esquema fraudou até 546 CPF. Sem revelar a identidade, gente, do investigado, a captura de tela mostrou uma conversa suspeita da doutora Adélia com o crime. Ela foi questionada pelas autoridades de ser dona da empresa PlayFlow, só que ela negou. Foi aí que o delegado disse, uma vez que ela foi confrontada com essa informação, ela passou a falar que nem conhecia os chineses, entrando em contradição com a sua própria mensagem anterior. Ou seja, com as provas, os prints, gente, da conversa dela com essa outra pessoa, e ela dizendo que nem conhecia a pessoa. Foi aí que ela passou, então, a não responder mais sequer as intimações do delegado. E agora o caso foi parar nas mãos da Justiça Federal e a advogada permanece sendo investigada. E o delegado Eric concluiu, Pois é, gente, nós estamos aqui para atualizar a vocês sobre todos os desdobramentos dessa história com a advogada da Deolane. Então, vamos lá.